Professor, tem um comentário aqui no nosso chat, o Vitor Espino lá, dizendo que Juninho tem problema comportamental, má vontade e se acha maior do que é, por isso a torcida pegou no pé dele. E eu trouxe esse comentário porque quando o Juninho Capixaba, que a gente está falando, saiu aqui do Bahia e foi jogar no Fortaleza, ele deu uma coletiva lá na apresentação dele, que eu acho absolutamente natural, que você enalteça o time que te contratou, enfim. Eu sempre falo aqui que quem é apaixonado pelo Bahia é a torcida, somos eu, João, o senhor enquanto torcedor, mas enquanto profissional, você tem que enaltecer a empresa que paga o seu salário, obviamente. Só que foi uma coletiva, talvez ele tenha escolhido muito mal as palavras, porque ele falou que o nosso último jogo do rebaixamento foi contra o Fortaleza, ele disse que eu cheguei lá e fiquei maravilhado, quer dizer, a gente... e ele maravilhado pela torcida do Fortaleza. Aí é o contexto, é o processo, você tem toda a razão, ele não escreve... Na verdade, assim, nem todo jogador, ele tem uma boa assessoria, nem todo jogador... Juninho tinha problemas, Juninho, os pais, segundo ele, mesmo, falou, mas jogador de futebol, você acreditar nele, você tem que conhecer bem, né? Juninho um dia saiu do campo abraçado comigo e me chamou de pai, porque ele não tinha pai, que não sei o quê, enfim, hoje ele vive a vida dele lá, a gente fala aqui um pouco no Instagram, pedi até para ele gravar um vídeo para mim, para esse projeto que eu estou, está me devendo, ele, Marco Antônio também, mas outros, como Alan Santos, Oséas, Rizult, já gravaram para mim, e tantos outros. Enfim, mas Juninho é um jogador de muita personalidade. Eu me lembro que eu fui decidir, a gente precisava ganhar o Sub-20, decidi ir lá no primeiro jogo no Barradão, o Bahia não ganhava no Sub-20, não ganhava, ele só vai jogar a Euron, não sei o que, não sei o que, ele, que nada, pessoal, nós vamos ganhar. Isso como é, rapaz, e eu sinto isso quando o cara vai... Juninho tinha personalidade, ele ia chegar para jogar, ele errava, mas tem personalidade. Agora ele errou aí, entendeu? Mas era um jogador que eu via nele muito potencial, justamente porque o atleta, às vezes é bom jogador, mas não tem personalidade. E aí, às vezes, ele viu um jogo grande, ele se apequena, então ele tem que tirar isso dentro dele. Agora, eu acho que ele deve ter se arrependido disso, certamente, porque não pega bem para ele, ele fez a carreira dele aqui no Bahia, ele foi um atleta do Bahia, ele saiu do Bahia, tiraram ele do Bahia e foi para o Vitória, ele jogou o Bavi contra mim, eu vi jogando, ele brigou no Vitória, aí o empenador dele me ofereceu, aí eu disse, claro que eu quero, aí a Eder Ferrari realmente trouxe ele para o Bahia, ajudou muito a Eder, inclusive, e aí depois ele seguiu a carreira dele, e eu fico muito feliz, sabe, quando o atleta trabalha comigo, e de repente eu sei que ele era o cara humilde hoje, está bem na vida, eu acho que isso aí é o papel nesse processo todo da formação, a gente está ali ajudando, e eu, assim, nos jogos, eu sempre concentrei, eu ficava conversando com eles, falando muito da vida, eu acho que contribui muito também fora de campo também, para que eles possam ser pessoas de bem, serem homens, enfim, quando eu vejo, você imagina, o cara sai de brumado, hoje está na Europa, o Rodrigo Becão, sai de Cajazeira, sai de lá, não sei, aqui de Fazenda Grande, e daqui a pouco São Caetano, e está na Europa, né, o cara, pô, mudou a vida do atleta, e eu senti que eu oportunizei, né, um cara desse, então eu fico muito feliz. e então eu acho que as pessoas, Obrigado.